Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta muito repetida nesses últimos dias aqui no canal. Afinal, como Israel consegue atacar e destruir tantas baterias antiaéreas na Síria? Nos últimos dias tenho falado muito aqui no canal sobre os ataques israelenses contra posições iranianas no interior da Síria. Nesses vídeos há sempre um detalhe que salta claramente à vista, a grande quantidade de baterias antiaéreas modernas destruídas por Israel. Mas afinal, como os israelenses conseguem alcançar tanto sucesso nesses ataques. Só para contextualizar, a Síria opera nesse momento três tipos de defesas antiaéreas de médio e longo alcance. São elas o S-200, uma bateria desenvolvida no final dos anos 60 e muito modernizada entre os anos 70 e 80. O S-300, muito mais moderno e eficiente e que foi fornecido à Síria após os sírios terem derrubado por engano um avião IL-20 russo. E o Pantsir S-1, um sistema defensivo de curto e médio alcance muito moderno e versátil e que começou a ser operado no século 21. São todos sistemas muito eficientes, algo que ficou claramente constatado em fevereiro de 2018 quando um caça F-16 israelense foi derrubado por um S-200 Sírio. Mas não são infalíveis, como ficou também constatado recentemente, quando no espaço de 24 horas, cerca de oito baterias foram destruídas por Israel. O segredo de todo esse sucesso é, como devem bem imaginar, um segredo muito bem guardado a sete chaves. Mas tudo ronda à volta de duas táticas básicas, a saturação e a guerra eletrônica. Sistemas antiaéreos modernos baseiam-se em informações fornecidas por redes de radares espalhados à volta da área a ser defendida. Supostamente, radares como os que equipam as baterias do S-300, podem seguir centenas de alvos ao mesmo tempo. Mas uma coisa é seguir alvos na tela, e outra bem diferente, é dar a ordem de ataque contra cada um desses alvos. Para ilustrar como isso funciona, vamos imaginar que você quer destruir um lançador Pantsir S-1 cercado por outros quatro, totalizando assim cinco lançadores. Como cada Pantsir pode lançar um máximo de 12 mísseis e atacar com seu canhão duplo de 30 milímetros apenas um alvo de cada vez, totalizando assim 13 alvos. Você sabe que se lançar 14 mísseis contra um Pantsir, as chances de um deles atingir o alvo são grandes, já que aquele lançador estará saturado, ou seja, não terá meios suficientes para atacar e destruir todas as ameaças que se aproximam. No caso do nosso exemplo, como estamos falando de cinco lançadores, deduzimos que o número máximo de alvos que essas baterias podem abater é de 65. Por isso, basta que você lance mais de 65 mísseis, para ter grandes chances de que a bateria que você quer destruir, será de fato destruída, e isso se chama saturação. Outra técnica muito eficiente envolve a chamada guerra eletrônica, que é a capacidade de interferir diretamente nas comunicações e nos sistemas eletrônicos do inimigo. E sabemos que Israel está muito avançado nessa área, como fica evidente pelas falhas nas redes de celular e nas transmissões de rádio que ocorrem nas áreas atacadas. Sistemas defensivos como o Pantsir, o S-200 e o S-300, apesar de muito avançados, são operados por militares que precisam receber ordens. E essas ordens são transmitidas por via eletrônica, geralmente por rádio, que é um sistema relativamente fácil de sofrer interferências. Informações sobre a localização dos alvos também são fornecidas pelos hadares para os lançadores via rádio. Os israelenses, com o uso de equipamentos especiais, interferem nas frequências usadas pelos sírios, impedindo que os centros de comando transmitam livremente as suas ordens, o que acaba por gerar sempre muito caos e muita confusão, com ninguém sabendo muito bem o que fazer, o que afeta a eficiência da resposta aos ataques. Isso ficou evidente num vídeo divulgado em 2018 por Israel, e que mostra um míssel se aproximando de um Pantsir S-1 com toda a sua tripulação do lado de fora do veículo, o que prova que apesar do país estar sob ataque naquele momento, a equipe do lançador não estava de prontidão e provavelmente não estavam sequer cientes do ataque. Quando a saturação e a guerra eletrônica são usadas ao mesmo tempo no campo de batalha, com uma complementando a outra, é muito difícil se defender de ataques aéreos em larga escala, o que explica em parte o elevado nível de sucesso dos ataques israelenses na acíria. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto